Oi gente, tudo bom? Depois de algum tempo... Primeiro, feliz 2017! Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo no ano de 2017 Obrigada pelo carinho que vocês tiveram comigo no ano de 2016 Eu preciso agradecer e obrigada pela compreensão também que eu não consegui cumprir com os meus vídeos todos os dias no mês de dezembro Mas vocês são sempre muito queridos, vocês entendem Vocês conseguem compreender que às vezes a gente falha porque a gente é humano e a gente falha Enfim, muito obrigada, feliz 2017 pra vocês E o vídeo de hoje é muito especial porque aconteceram coisas nos últimos dias do ano aqui nas nossas vidas e eu queria compartilhar com vocês 31 de dezembro era um sábado E eu e o Rodrigo a gente já tinha planos de fazer algumas coisas, né? Aqui em casa e mudar um pouco o rumo das nossas vidas também E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu no dia 31 de dezembro A gente teve a oportunidade de adotar mais um cazorro, né? Filho! Ele tem um pouco de medo ainda e eu vou contar a história dele pra vocês Fala oi pra as pessoas Eu sou um menino, ó, minhas pernas Mas eu tinha medo Eu tinha medo ainda E eu vou contar pra vocês porque que ele tem medo Ele é um bacezinho É um salsicha Olha como ele tem medo quando a gente chega perto Ele se afasta Filhinho, mamãe não vai... Oi, meu Deus do céu Fala, meu nome é Ness Meu nome é Ness Né, filho? Hum? Meu nome é Ness Ele se afasta, né? Ó, que... Cheira, mamãe, cheira Conta pras pessoas como você veio parar aqui Conta, olha Olha, deu mais perto Eu tenho medo, mamãe, para Eu não gosto Ele vai se acostumar, né, filho? Eu vou soltar ele Ele é muito querido E eu vou mostrar Eu vou falar pra vocês o que que aconteceu Bom No dia 31 de dezembro O Rodrigo foi no pet shop Comprar coisas pra Luna E tava tendo a feira de adoção Como eu já mostrei pra vocês Algumas vezes E aí ele me ligou e tal E o que que aconteceu com o Ness? Ness, se vocês não sabem É... A tradução é milagre E eu acho que ele veio como um milagre Pra nossa família E eu vou contar pra vocês Por que que a gente adotou ele Sabe essas pessoas que gostam de comprar cachorro? Então É... Normalmente os criadores Eles tem que reproduzir cachorro Pra as pessoas que gostam de comprar Terem o que comprar, certo? E o que que aconteceu com o Ness? Infelizmente Ninguém quis comprar ele Então O criador Simplesmente abandonou Ele E mais acho que alguns Uns dois ou três Que não foram vendidos Na porta da instituição Dessas instituições Que cuidam de cachorro Simplesmente abandonou Porque ninguém quis comprá-lo Né? Então Ficou lá Abandonado E aí Não sei por quanto tempo Mas essa é a história Que chegou pra gente Aí então O Rodrigo ficou com pena Da situação E falou Vamos adotar E eu aceitei Porque eu já tive cachorros Dessa marca Eu já tive cachorro Dessa raça também Quando eu morava no Brasil E eu amo Eu adoro E ele na verdade Eu acho que ele não é nem mix Nem nada Ele é uma raça pura De dash round Acho que é mini dash round Ou é porque ele não foi muito bem desenvolvido Porque acho que os criadores Eles não devem cuidar muito bem Eu não sei gente Mas você sabe a minha opinião Eu sou totalmente contra A compra de cachorros A comércio de cachorros Só que por outro lado Os cachorros não tem culpa Né? Eles não tem culpa Dessa Disso que esses humanos fazem De ficar reproduzindo cachorro E eles reproduzem cachorro Porque sempre tem quem compre Né? Então Acaba criando um ciclo vicioso Mas eu sou totalmente contra E a gente parte mesmo pra adoção Eu adoto cachorro Eu acho que tem muito cachorro Que pode Que precisa de um lar Você já sabe a minha opinião Eu sou super super A favor de adoção Eu entendo que tem muita gente Que gosta de ter um cachorro De raça e tal Mas Eu acho que eu posso Ter a minha opinião De não achar Que isso seja uma coisa Que a adoção ainda É a melhor saída Então eu tenho a minha opinião Eu respeito quem Tem uma opinião diferente Mas essa é a minha opinião Eu gostaria muito Que vocês entendessem Eu não quero criar Nenhum tipo de polêmica Eu apenas estou expressando A minha opinião Em relação ao que eu acho Dessa situação Isso não é um debate É apenas Um comentário Que eu estou fazendo No meu próprio vídeo Tá bom? Tal Enfim O Ness chegou em casa Para alegrar a nossa família E para trazer muitas bênçãos Também Eu tenho certeza Que 2017 Vai ser um ano maravilhoso E vocês vão estar Inclusos em todos Os meus planos E eu vou contar Tudo para vocês Tá? Muito obrigada Por vocês estarem Vocês terem participado Do ano de 2016 Comigo E fiquem aqui No ano de 2017 Olha Deixa eu falar Uma coisa para vocês Eu não vou conseguir Postar muitos vídeos Agora Nesses próximos meses Porque Como Eu tenho muitos planos Na minha vida Muitos sonhos E tal Que eu quero realizar E vocês vão fazer parte Disso com certeza Eu preciso focar Nessas coisas Que eu quero realizar Agora Nesse momento Tá? Então eu preciso Colocar as energias Nisso Para que elas Para que as coisas Aconteçam mais rapidamente Eu vou fazer Um vídeo por semana Mais ou menos É o que eu estou planejando Para não deixar vocês Sem vídeo Mesmo que seja Um cozinha e fala Ou eu venho nos domingos Falar alguma coisa Para vocês Eu vou tentar Fazer domingos Pelo menos Uns dois domingos Por mês E se eu fizer domingudo Daí o que eu vou fazer Vai ter um outro vídeo Na semana Que eu vou tentar fazer Então eu peço Por favor Para vocês Não me abandonarem Ficarem por aqui Porque muita coisa Vai acontecer ainda Nos próximos meses E eu vou dividir Tudo com vocês Por isso é muito importante Que vocês fiquem aqui no canal Se inscrevam Se vocês ainda Não forem inscritos E me ajudem Curtindo e compartilhando Os vídeos Tá? O joinha de vocês E os comentários Que vocês deixam aqui Para mim São muito importantes Eu queria agradecer Também os comentários Do último vídeo Da feijoada Gente Que eu fiz do Cozinha e Fala Mas eu ri tanto com vocês Eu sou muito atrapalhada E vocês me dão Dicas muito boas E alguém sugeriu Que eu fizesse receitas Que vocês Mandam para mim Eu posso até fazer Gente Mas não me manda Coisa complicada Pelo amor de Deus Que eu não vou conseguir Fazer coisa complicada Eu posso tentar Fazer umas coisas Mais simples Tá amor? Se quiser Que eu faça Sua receita Você pode mandar Também lá No domingudo Arroba Dona Consumista .com Ou então Deixa aqui embaixo Mesmo a receita Ou deixa o seu comentário Aqui embaixo Enfim Me dê as sugestões Como que a gente pode fazer Para ficar bom Esse negócio Então o Ness Entrou para a nossa família Para fazer companhia com a Luna Vocês vão ver muito ele No Snapchat Eu vou ficar muito no Snapchat Se não tiver vídeos Aqui no canal Então vai lá no meu Snapchat Dona Consumista Aproveita Aproveita Para me seguir lá Tá bom? Que eu vou começar A postar muitos vídeos Lá Para vocês não ficarem Sem ver a minha carinha Agora em 2017 Tá bom? Mas tem muitas coisas acontecendo Muitos planos E muitas coisas Que precisam ser realizadas ainda E serão realizadas Agora em 2017 Muitas coisas virão pela frente Fiquem aí Que eu tenho certeza Que vocês vão Amar Muito obrigada A gente se vê no próximo vídeo Beijo Tchau Tchau